E aí pra escolher a laranja como é? Assim, a casquinha é bem brilhante, né? É, olha toda, vê se não tem alguma ferida, é isso. Nem amassado, nem nada. E aí outra? Não, isso aí não tá legal, não. É, a pelezinha é mais fina, aqui assim, ó. E aí verifica, essa tá boa, não tem ferida, nada, nem. É, alguém te feriu de propósito a polpa da laranja. O que que isso não tem que fazer? Cuidado, não pode derramar, tem que botar, bota o saco aqui, ó. Aí abre e coloca dentro. Tá, deixa eu ver, tem aqui. Tem aqui, ó. Tá boa? Hum, tá. Tá ótima essa. Tá muito boa. Tá muito boa, escolheu, olhou direitinho? É gostosa essa banana, gente. Eu não gosto. Você não gosta? Mas essa é mais gostosa que a outra, eu não sabia, não? Você provou? É claro que sim. Eu não vi. Você não viu, mas eu provei. É gostosa a banana. Essa banana é por favor. 25 centavos. 25 centavos. Quanto foi que a gente usou a moeda? Pra bater nos copos. Pra escolher o copo, não é isso? Muito bem. Tá nojo aí, mãe? Sim, quanto tá mesmo? Márcio já. Quanto tá, Márcio já está? R$1,99. R$2,00. R$2,00. R$2,00 e R$89,00. R$89,00. Aqui, é. É assim, você pega, balança, não pode balançar. Não pode tá balançando, aí não tá bom. Se tiver balançando, maraculha não tá bom. Olha, vê se não tá ferido, se não. Eu não gostei de pegar maraculha. Se tá amar... Mas suco de maraculha é gostoso. Você bebe. Eu bebo, mãe, que eu não gosto de ver maraculha, maraculha. Qual que o maraculha te fez? Maraculha. Vamos escolher a tangerina. Vê se tá boa, vê se tá sem... Aqui é um sinal de que vai ferir. Escuro assim é estranho. Vamos ter que pegar uma que não tenha nenhuma copa escurecida, não esteja mole, não esteja machucada. Vê se essa daí tem alguma coisa. Aqui. É, aí. Esse aqui não presta. E essa tá muito machucada. Não, não é machucada, não. Esse aqui é da fruta mesmo. Dá pra ver que é acidente da fruta. Vê outra aqui. E essa, olha aqui. Tá boa. Olha direitinho. Não, essa é a mesma que você vê. Essa daqui. Olha ela. Essa tá boa? Mas essa aqui, aí ó, não tem nada mole, nem molhado, nem ferido. Então essa aí parece que tá boa. Molhado, é sério. Tá molhado, mas deve ser de ter outro, mas não é dela mesmo, tá vendo? Pode botar. Olha direito. Pra não botar, acabar botando aquela que tava. Sabe escolher, manda? Vamos escolher aí. Pega a mesma coisa, lisinha, brilhante. Que invenção é essa, Estela? Com o plástico na mão. Tem que tacar com a mão livre pra sentir a fruta. Esse aqui, ó, tá madura, tá boa. Tá bom. Mas é porque tá madura, mas não tá amassada, não. Cadê o saco? Olha o saco. Puxa, segura, já tá gravando. Amiga, eu fui filmar porque eu tava de marro, né? Aqui, ó, como é essa manga aqui. Tá boa a manga essa? Tá com cheiro bom, né, gente? É bom cheirar, sentir, ó. Tá inteirinha, tá sempre ferida. Vou pegar uma manga. E aqui, isso aqui. Manga gostosa, eu vou comer. Tá pronto, mãe? Apai, apai, apai. Pode balançar, né, mamãe? Tá bom? Tá, tá bom de balançar. Pode apertar a loja. Vai organizar a loja? Tá muito desorganizado. Ninguém organiza direito. Ah, e você vai organizar? É. Tá. Só eu tenho que fazer na vida porque ninguém tem que organizar. E por que você não organiza lá a sua casinha? Fica lá tudo desorganizado. É porque deixa lá, mãe. É, mãe. Você não faz? Ah, que beleza. Vem aí quanto tá o amendoim aqui, ô amendoim. É aqui, ó. Aqui, ó. Quanto tá? Aqui, ó. Aqui, o que que tem escrito aí? Aqui, ó. Não. Aqui, ó. A-pa-bi. A-men-du-a. D-o-i. Em-r-o-i. E-i. E-m-i. A-men-du-i. É... Em-p-p. Ah, isso aqui tá mais barato. Ah, esse amendoim branco? Nunca vou falar. Branco? É... Branco. E aqui, ó, tem escrito o que aqui? Parece o dente, né, mãe, aqui? Aqui, é, parece o dente, o que é isso aqui? Aqui. Aqui é o que é, né? Não, é o que é. Grão, grão. De? Pica. Olha que tem, ó, aí. Bicô. Bicô. Gente, descobre aí o que é que tem escrito aqui. Onde é que tem aqui, ó. O que é isso aqui? Cão. 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 Gi. Nha. Cá. E aqui, ó, o que tá dizendo o que é, ó? O que tá dizendo? O que é isso aqui? Que isso? Dente. Aqui, Estela. Dente. Tá escrito o que aqui. Bicô. Aí você vai descobrir o que é que parece dente, é o que? Mi. Milho. Ah, milho. Milho. Brã. 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 E aí